Fala, galera! Vamos para mais uma dica. E a dica de hoje é qual o horário ideal para passeio com o seu animal. Oferecimento! Pet Pharma, sua farmácia veterinária. Nos passeios da manhã, os melhores horários são as primeiras horas do dia, até as 9 horas da manhã. Depois disso, o calor já está bem excessivo e os cães também podem ter câncer de pele. Além do chão, está muito quente. Por isso, passear com eles até as 9 horas da manhã é o mais indicado. Na parte da noite, o melhor horário é a partir das 18 horas, que o sol já se foi e não está tão quente para o seu animal. Vale a pena lembrar também que se você mora em uma área muito fria e o seu cão tem um pelo curto, passear com ele em um horário muito tarde, como 21 horas, pode ser prejudicial a ele. Então, o ideal é você usar roupinha nele para proteger do frio ou então passear um pouco mais cedo com ele. Essa foi a dica de hoje, galera. Até a próxima! Olá, pessoal! Eu sou o Sérgio da Pet Pharma e a dica de hoje eu vou falar sobre pelos, né? Quem nunca ficou incomodado com aquele pelo do gato ou do cachorro caindo, né? O Frajola, por exemplo, né? Que é o famoso gato aqui da Pet Pharma, ele também solta esse pelo. Então chegou pra gente agora aqui a luva Tree Touch, que é uma luva tira-pelo. A gente chama de luva tira-pelo, né? Então você vai passar no gatinho ou no seu cachorro e além de você fazer aquele carinho, né? Que o bichinho gosta, ver que ele fica bem relaxado, você ainda tira todo o pelo que já tá pra cair, né? É muito fácil de usar, então é fácil de limpar. Você tira, ó, já sai o pelo todinho. E além disso, também o seu gato, ele fica, né? Com pelo escovado, fica com pelo brilhoso. Então, pessoal, pra você vir conhecer a luva Tira Pelo e outros produtos, é só vir aqui na Pet Pharma, na rua Padre Roberto Sabóis de Medeiros, número 40, no Paissandu. Tem duas vagas aqui no nosso estacionamento, você pode parar aqui dentro da loja e fazer suas copas tranquilas. Tem o nosso disco entrega, que é o 2542 4140. E o nosso WhatsApp, que é o 99955 4707. Curta a nossa página no Facebook, Pet Pharma Friburgo, e o nosso Instagram, arroba Pet Pharma de Friburgo. Até a próxima dica, pessoal. Pet Pharma, porque confiança se conquista com qualidade, amizade e respeito.